O povo do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço para você que está mais uma vez curtindo mais uma edição do nosso Papo Cabeça aqui pelo Ar, que está sempre conectado. E como sempre, a gente na abertura do programa manda aquele abraço para toda a colônia brasileira espalhada por esse planeta Terra, por essa velha galáxia. Por exemplo, tem brasileiro assistindo a gente agora no Gabão, no Sudão e também no Paquistão e tem a nossa querida colônia brasileira que está aqui no Brasil assistindo a gente em São José da Itapera, grande Itapera, um abraço para você. E também Arapiraca, terra que deu origem, tem uma história que a gente vai contar a partir de agora. Estou aqui ao lado do Titio, nesse novo espaço maravilhoso do Unicompra na Ponta Verde, que a gente vai contar essa história. Ao lado também do Rogério Sarmento, o Ferronier conto essa história também daqui a pouquinho. Titio, está bom, tranquilo? Muito tranquilo, graças a Deus, né? Inaugurando um espaço maravilhoso, um espaço de convivência, um espaço que a gente sonhou em ter, né? Porque o restaurante no Unicompra, ele entrou bem devagarzinho, a gente não esperava que fosse tão bacana, né? E hoje triplicamos o restaurante. Começou pequenininho e hoje, graças a Deus, chegamos a um restaurante no padrão desse. E a gente não chama isso de restaurante, a gente chama de praça de alimentação e o lugar de convivência, onde vem a sua família, vem os seus amigos, bater um papo, não só comer, mas bater um papo, fazer negócio, né? Sentar aqui, aqui tem toda a estrutura de você fazer seu notebook, ficar aqui conversando, tomando um cafezinho, que por sinal é de graça. É de graça. Então aqui realmente é um espaço para a gente, para o povo alagoano e para os turistas que todo ano lotam esse restaurante maravilhoso. O Titio é diretor de marketing, né? Do Unicompra e o Unicompra tem uma história. Como é que surgiu, como é que começou o Unicompra? O Unicompra começou há 40 anos atrás, em Arapiraca, onde começamos pequeno, uma cidadezinha, um povoado chamado Logô do Rancho, que faz Cláudia de Arapiraca, né? Com os dois irmãos, Genildo e Jadielso. E começou a tomar forma, né? Era o quê? Era uma vendinha? É, começou com a venda. Eles também foram mascateiros, mascateiros para quem não sabe, pegavam aquelas caixas de madeira, botavam os produtos, mercadorias da feira e saíam para vender. Tudo que era que eu tivesse feira saíam. E foram crescendo, tomando gosto do negócio. Supermercado era uma coisa nova. Há 40 anos atrás, e foi tomando corpo, tomando corpo, e foi para Arapiraca, e depois foi para o interior de Arapiraca. E depois surgiu o Unicompra. Já chegou com uma nova tendência, né? Que nós somos realmente inovadores. Tudo que nós fizemos assim, fomos replicados. Até lei nacional, pra você ver, foi o primeiro supermercado a vender pão por quilo no Brasil. E depois de, acho que uns 10 anos, virou lei. Virou lei. Nós fomos para o supermercado a não vender mais cigarros. Nós fomos para o primeiro supermercado aqui no Nordeste até o self-check-out, até você fazer as suas compras e passa. Entendeu? Então a gente renovou muito. Foi o primeiro supermercado a não vender com vasilhame, troca de vasilhame, a vender já o açúcar, vem pesado, né, das usinas. Então a gente sempre está buscando novas tendências, não nacionais, mas mundiais. Pra você ver, quando a gente chegamos aqui, hoje, nós estamos, a gente tinha, se espelhava muito, né, por Bom Preço, porque o João Carlos Palmeiras fazia um trabalho excelente, também nordestino, de Recife. E eu, assim, eu viajava, todas as vezes que eu viajava tinha possibilidade de ir para o Bom Preço, porque você tem que pegar essa referência. E eu digo, pô, que bacana, né? Bom Preço tem umas ideias bacanas, as propagandas. Então, a gente se espelhava e depois começamos a viajar muito, ir para as grandes feiras. E o mais moderno, o mais bacana, a gente vinha trazer para Alagoas, né? A primeira unidade foi aonde? Em Arapiraca. Nós estamos, genuinamente... Alagoando. Alagoando, de coração mesmo. Tudo que nós pegamos, investimos em Alagoas. Pra você ver hoje, onde é que, qual o espaço que nós estamos hoje no contexto nacional? Primeira coisa, em Alagoas, nós estamos o primeiro em Alagoas. Nós temos 20 lojas, né? 19 aqui e uma fora do estado, que é Pernambuco, onde a gente atravessou... Em Alagoas, elas estão aonde? Elas estão aonde em Alagoas? Nós estamos... Em Alagoas, são quantas? Em Alagoas, são seis lojas. Nós estamos aqui do Shopping Park, Jacintinho. Nós estamos na Cambona, Cabo Reis, Farol e Ponta Verde, né? E Cambona. Em São Miguel dos Campos, temos duas lojas em São Miguel, uma na Barra. Em Palmeiras, nós temos duas marcas, que é o Bela Compra e Unicompra, lá em torno de oito lojas, e uma lá em Caruaru. Há cinco anos atrás, abrimos em Caruaru, que é uma loja também muito linda, onde a gente foi abraçados, né? Levamos já tendências lá que ainda não existiam, como... é aquele atendimento humanitário. Aquele atendimento que você chega e você sinta abraçado. É de você perguntar, que são os detalhes que fazem diferença. Quando você chegar, onde é o produto tal e a gente levar, não vê o pessoal com o produto e dá a cestinha. Então, o pessoal chegou lá, que era comum para a gente aqui, a pessoa chegou lá e ficou encantado. Que atendimento é esse? Ninguém tem esse atendimento. O pessoal já está imitando a gente e a gente... E isso faz a diferença, né? É um exemplo. Porque, pô, você sair da sua casa, né? Para escolher o supermercado, porque são vários, né? Hoje você tem supermercados em bairro que atendem... Você tem um diferencial para atrair o cliente. Que atende super bem. Porque produto, preço, acho que não é tão diferente assim, né? Os produtos praticamente são os mesmos. Os preços praticamente são os mesmos. Mas algo diferente é o serviço que a gente faz. Hoje eu digo que a gente não vende só o produto. A gente vende o serviço. A gente vende o atendimento. A gente vende o amor. A gente vende o que é isso que a gente está fazendo hoje. A cultura de Alagoas. Então, a gente tem algo mais. A gente pensa em outra coisa. A resposta da gente é rápida. Porque a gente entende o consumidor. A gente aprendeu a entender o consumidor. Porque a gente vive isso há 40 anos. A gente vive supermercado. A gente vive de atender. De você ligar para a gente. Quantos, eu digo assim, quantos consultores nós temos. Mas que acontecer qualquer coisa do Unicom, a pessoa já liga para a gente. Olha, titio. Ou liga para os sócios. Ou liga para qualquer colaborador nosso. Olha, titio. Está acontecendo isso. Então, é consultoria de graça que a gente tem. E a gente aprendeu muito com isso. É ouvir. Isso é importante. É importante. É importante. Ouvir sempre. Esse feedback é fundamental. E a gente tentando. Pega as tendências. Bota para cá. O Rogério está terminando ali. Também embaixo. Aqui ele terminou. Graças a Deus. Está terminando aqui embaixo. É uma árvore que só tem no Brasil a gente. Aqui supermercado no Brasil não tem. Então, a gente vai fazer aqui também na Ponta Verde que o Rogério está terminando essa árvore. Então, a tendência que tem aqui, que é bacana. A gente adapta aqui para a nossa região. Que o pessoal abraça com muito carinho. Titio. Nessas unidades são quantos empregos diretos e indiretos? Diretos. Hoje nós temos aproximadamente quase 3 mil diretos. 3 mil colaboradores no estado que você sabe que é um estado rico. Então, é uma empresa muito significativa. Nós somos o primeiro do Nordeste ao nosso ranking. Isso revista Abras. Que é a Associação Brasileira de Supermercado. Nós somos o primeiro de Alagoas. O décimo quarto do Nordeste. Isso concorrendo com atacadão, açaí. Isso com grandes... É, grande rede. Tanto atacado como varejo. A Abras, ela pega, ela mede desse jeito. E nós estamos no décimo quarto do Nordeste. E estamos entre 70 supermercados do Brasil. Então, a Unicompra hoje tem uma relevância grande. A gente só compra as multinacionais. O nosso produto, a maioria compra tudo direto. Nós compramos o produto de Alagoas, dos produtores rurais. Com prestigia, né? Dos produtores rurais, das famílias que produzem. Então, a cadeia, se você perguntar quantos empregos indiretos, a cadeia que o supermercado faz é muito grande. Você não tem como misturar. Porque é uma coisa de taxista, de agricultor, de indústria, né? Porque nós estamos aqui com mais de 35 mil itens de produtos, de muitos produtos. E nós temos aí mais de 2 mil indústrias aqui dentro. Né? Indústrias de todo tipo. São fornecedores importantes, né? Importantíssimos do Brasil todo. É multinacionais, as empresas multinacionais que tem a gente como parceiro alagoano. Porque, por exemplo, os vendedores daqui atendem, não atendem os gigantes. Entendeu? Pronto. A Gillette tem o vendedor da Gillette. A Mondeleche tem o vendedor da Mondeleche que atende os Unicompra, mas esse aqui não atende os gigantes. Entendeu? A gente gera muito emprego em Arapiá, em Alagoas. Entendeu? Então, o retorno da gente como empresa é muito maior do que outros. Entendeu? Então, a importância do Unicompra hoje no mercado local é importante. É demais. É grande. Então, a nossa responsabilidade, Alberto, a nossa responsabilidade como empresa é grande. A gente amanhece assim o dia, são mais de quase 3 mil famílias que trabalham junto com a gente. Então, essas 3 mil famílias, você bota aí hoje e por mais 3. Então, é uma cadeia que você vai dizer assim, meu Deus do céu. A gente tem que saber onde estamos. É uma responsabilidade muito grande. Então, a gente tem que saber onde estamos e para onde queremos ir. E a gente quer ir muito mais além. A gente quer prestar um serviço para Alagoas com eficácia maravilhosa. Eu acho que a gente não chegou ao ápice disso, porque é muito difícil chegar ao 100%. Eu acho que 100% você não chega nunca. 100% você não chega nunca, mas você está ali tentando, buscando, querendo. Isso é o que é mais importante. A gente vai fazer um intervalo comercial. A gente está conversando aqui com o Titio, diretor de marketing do Unicompra, contando essa história de sucesso. A senhora que começou lá atrás, lá em Napiraca, há 40 anos. Hoje é sucesso absoluto, gerando mais de 3 mil empregos. A gente vai ao intervalo e vai falar um pouquinho também desse espaço maravilhoso que foi inaugurado aqui na Ponta Verde. A gente volta já aqui no Papo Cabeça. Conhecemos o mundo em movimento. Um mundo sem fronteiras e com uma incrível velocidade. De repente, o mundo para. E temos que cuidar da nossa saúde e da saúde de todos. Um momento de união. Um momento de ter fibra para vencer desafios e acreditar no futuro. Mas existe um mundo que não pode parar. Para você ficar em casa, nós estamos aqui. Mantendo todos conectados, trabalhando, estudando e unindo as pessoas que você ama. Temos fibra para manter negócios funcionando remotamente e fornecer todo o apoio àqueles que não podem parar. Conte com a fibra e dedicação de todo o nosso time 24 horas por dia para lhe apoiar neste momento com conectividade. Onde estiver, fique conectado. Alu Telecom. O futuro chega mais rápido. Você já deve ter visto no mapa brasileiro de monitoramento da Covid-19 que o estado de Alagoas está no estágio reduzido da pandemia, mas não podemos baixar a guarda. É o momento de redobrar o cuidado contra o novo coronavírus. Para você não esquecer. Em Maceió, estamos na fase azul. Nas demais cidades, a fase é a amarela. Independente da fase da sua cidade, use sempre máscara. Máscara salva vidas. Governo de Alagoas. De volta com o Papo Cabeça nessa edição mais do que especial aqui na unidade Ponta Verde do Unicompra. E a gente vai falar desse espaço maravilhoso aqui, que é o Espaço Folguedo. Eu estou me sentindo aqui dentro do folclore alagoano. É sobre isso que a gente conversa a partir de agora, nesse bate-papo que a gente está junto aqui com o Titio. Com o escutor, fotógrafo, design, pintor, paisazista e fornier, o Rogério Sarmento. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Como é que vai? Como é que você transformou esse espaço aqui? O negócio é o seguinte, eu sempre tive vontade de trabalhar os nossos foguetos, né? Trabalhar a nossa cultura. Eu sempre tive cedo, né? Eu fomento isso. E o foguedo em Alagoas, nós temos uma legião de foguedos, há muitos foguedos que tem em Alagoas. Nós somos muito ricos. E o Titio me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho. Eu disse a ele, cara, eu quero fazer uma coisa diferente aqui em Maceió. E eu queria vestir esse restaurante com os foguedos alagoanos. Não fiz nenhum projeto. Esse cara acreditou no meu trabalho. Ficou cego e me entregou o Unicompra. E eu fiz isso. Eu fiz a representação de vários foguedos juntos, para mostrar a cultura, para chamar o turista para ver. Porque nós não temos, nós somos muito pobres de museus. É verdade. Representação folclórica. Nós não... O Alagoas não tem muita afinidade com a cultura, na verdade. E agora o Unicompra está trazendo isso e fazendo com que isso aconteça. O Unicompra está recheado de foguedo. É uma loja que me representa. Eu sou muito feliz por ter sido convidado. E isso aqui vai acontecer maravilhosamente. Estou muito feliz com isso. Ok. E a gente tem aqui, hoje, a nossa representação oficial. Está aqui o professor... Professor... Roger, Roger. Roger, por gentileza. Roger, Roger. Roger, por gentileza. Fica aqui pertinho da gente. Tudo bem. Como é que está, professor? Roger. Fala um pouquinho. Fala um pouquinho do que a gente tem por aqui. Pega esse microfone aqui. Fala um pouquinho do que a gente tem por aqui. Bom dia, né? Aqui é bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. É. A ideia da gente do Grupo Transarte é fazer essa homenagem especial ao Dia Mundial do Folclore, que é hoje, dia 22 de agosto. Eu acho que talvez no estado seja o único lugar que está acontecendo agora alguma coisa relacionada a isso. Porque geralmente é uma data, assim, festejada no mundo inteiro, com festivais, com apresentações e tudo. E por conta dessa fase que nós estamos vivendo, nós não tivemos agenda. Graças a Deus existe o Unicompra e graças a Deus existe o Titio que gosta dessas coisas. porque podia estar aqui qualquer uma outra atração. Mas ele lembrou. Vamos trazer o folclore, porque tem tudo a ver com essa cenografia linda, essa ideia de valorizar os foguedes. A gente trouxe os guerreiros, as pastoras. A gente trouxe a baiana do nosso famoso baianal. Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho, uma pequena representação de cada foguedo. Que, aliás, o estado de Alagoas, ele é considerado o estado mais rico em manifestações folclóricas, em foguedes. E ele tem cerca de quase 30 foguedes, alguns já inativos. E a gente faz esse trabalho de preservação já há 45 anos. Taêra, a gente tem aqui a figura da Taêra. Taêra, maracatu, fandango, pastoril, reizado. Temos o ciclo junino com o coco, com as quadrilhas. Então, assim, um estado riquíssimo nessas apresentações folclóricas, mas que muitas vezes não é muito valorizado, porque quem tá à frente não tem essa concepção, não tem esse amor, não teve essa vivência. E aí, às vezes, bota só uma drag, qualquer coisa assim pra... Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. É, fica lá com o moleque brincando e a gente desperdiçando uma riqueza dessa. Olha, eu queria ver o Titinho e o Rogério dar um testemunho muito importante. Não pode ficar com esse microfone aí. Eu conheço o professor Roger desde os anos 90, quando a gente trabalhava fazendo eventos com a marca do Zé Otávio. Zé Otávio da Rocha, né? Infelizmente, não tá mais entre a gente. Mas o Roger tá no sangue dele, né? Tá na veia, justamente. Tem esse amor por esse foguete. Eu já levei o Roger pra Palmeira do Zende, já levei o Roger pra Bato São Miguel, já levei o Roger pra inauguração da Pinhoca. Eu acho o trabalho, pô, é lagoano. É um trabalho lindo. É um trabalho lindo, de cor, né? É assim, é a nossa raiz. A gente não pode perder nunca um negócio desse. E esse cara é um lutador pela cultura alagoana. Então, tem que prestigiar. Você não pode deixar nunca de prestigiar um grupo desse. Então, a sorte que nós tivemos foi tão grande, tão tamanha. Qual o tempo? Nós tínhamos pouco tempo. Foi a pandemia, né? Fechamos a casa. E a gente queria ter essa ideia de fazer uma coisa alagoana, voltada para o povo alagoano e para os turistas chegarem aqui e ficarem vendo essa cultura, as cores e brilho que nós temos. E foi o que aconteceu. As coisas divinas, as coisas feitas com coração. Por isso que a nossa marca é um coração feito com amor. Deu tudo certo. E nós estamos inaugurando hoje o restaurante no Dia Nacional do Folclore. É verdade. Isso é importante. Coincidência fantástica. Fantástica. Vamos ter uma apresentação, não vamos? Olha, aqui hoje a nossa ideia é receber o povo e a gente tem que conversar com ele para ver essa possibilidade de também trazer músicos depois. Isso. Porque ainda temos oito dias, uma semana de mês de folclore. Se ele quiser, a gente traz o São Forneiro para brincar. A gente está numa fase hoje de secreto que não pode aglomerar. E onde ele chega, aglomera. Então, vamos deixar ficar. Mas pense numa aglomeração bonita é essa daqui. É linda, é linda. Agora no estacionamento, o povo parando a gente. A gente demorou porque a gente estava vindo ali, parando, parando e tirando foto. Cara, que massa. Isso é muito bom. É a riqueza do nosso folclore. E o Unicompa já está tão ligado a gente. Olha, nas minhas costas como está. Já está fazendo parte da história do grupo. Você carrega o Unicompa no peito e nas costas. No peito e nas costas. É verdade. Muito bom. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Não tem questão de idade. Esse vírus mata. Ela começou a se sentir muito mal dentro de casa. E eu levei ela até a UPA. Quando chegou lá, eu já não vi mais nada. A gente foi transferida para esse hospital. Hospital de campanha. Toda a equipe profissional desse hospital fez com que a gente acreditasse que ia dar certo. E também o que é muito importante é a presença da família. Aí o que eu fiz? Eu tive a ideia de fazer cartinhas. Eles liam as cartas para ela. E aquilo estava fazendo ela melhorar. E lá elas já tiveram o prazer. Foi a primeira pessoa que me viram através do livro. Quando cheguei lá para buscar ela, tinha montado toda uma equipe. Um corredor esperando ela sair. Eu também chorando ali. E olhava para o médico, para as pessoas, técnicos, todo mundo que estava ali. Eu só tenho gratidão por esse hospital e por toda essa equipe. Vai passar. Em mais de 350 anos de serviços postais, superamos juntos todos os desafios. E neste momento não seria diferente. Estamos com você. A entrega de remédios, vacinas e outros produtos indispensáveis torna os nossos serviços essenciais. Também somos nós que transportamos o material viral do novo coronavírus e do influenza até as universidades, onde são feitas pesquisas para combater essas doenças. E é para aproximar você de tudo o que é mais importante agora que os nossos carteiros continuam cruzando as ruas de todo o Brasil. Estamos com você. Respeitando as distâncias, mas sempre ao seu lado. Porque para aproximar, não é preciso estar perto. É preciso estar presente. Correios. Soluções que aproximam. De volta com essa edição mais do que especial do Papo Cabeça, rapaz. Com essa representação aqui maravilhosa de parte do nosso folclore, do nosso foguedo, da nossa manifestação, daquilo que a gente tem de melhor nesse folclore brasileiro. E a gente precisa ter muito orgulho disso. Assim como a Unicompra tem e como disse o Roger agora, né? A gente tem que carregar isso no peito, tem que carregar isso realmente no coração. Titio, aí você traz o Rogério e ele transforma esse espaço aqui. O Rogério é meu amigo. Eu sou amigo da família dele há mais de 20 anos. Tive um relacionamento muito bacana com o pai dele, com a família como um todo. E a família de artista, né? Você chega aqui com o projeto, quem faz a nossa comunicação é a Croma, que é do irmão dele, que é o Felipe. Então, você confia sagamente porque você está com um artista, realmente artistas. Não é invenção do cara pegar o córeo e sair copiando, não. É quem conhece do assunto. Conhece o que é arte, né? É do sangue da família, porque todos são. A mãe dele, o pai dele, dos irmãos, todos são artistas. Então, foi muito fácil. Como eu confio a comunicação visual, você só dá um toque assim, o Felipe leva. Bem assim, Rogério. Digo, Rogério, isso aqui tem que ser a Lagoas. Então, veio com essa proposta maravilhosa de cor, de ritmo, que eu gosto. Porque eu já levei esse balé para vários cantos, para a Bata de São Miguel. Já fui para Palmeiras dos Índios com ele. Já fui. A inauguração aqui da Jatiuca fizemos com ele. Então, assim, eu sou apaixonado por essas cores, por esse ritmo. Eu acho que isso é a Lagoas, de fato e de direito. E a gente é alagoano. E a gente tem que levantar todo tipo de cultura que for da sua terra. Isso não é ser barrisco. Isso é valorização. Mas a gente precisa ser. Mas a gente precisa ser barrisco. Isso é valorização. Isso é valorizar o que é nosso, né, Rogério? Exatamente. Exatamente. Essa cultura está morrendo. Aí chega os turistas, ficam aqui babando e a gente... Eu estou muito feliz com isso, viu? Estamos. Eu fico muito feliz em ter Uruguai nascer. Eu fico muito feliz em ter um lugar em Maceió que a gente represente eles. Esse aí é o povo alagoano. Esse é o povo que mostra a nossa identidade. Está aí. A nossa identidade é essa. Então, nós precisamos enaltecer isso. Precisamos buscar mais, mostrar mais. Porque eu acho assim... Você vai em Pernambuco. Quando você vai em Pernambuco, você vê maracatu, esprevo, baião. Vê tudo na rua, todos os dias. Em Alagoas. Em Alagoas. Em Alagoas. É só em eventos. Não. Nós temos que trazer todos os dias eles que fazem a beleza. Que dá a nossa identidade. Que conta a nossa história. E preserva a nossa cultura. E o Unicompa está fazendo isso com muito carinho. Fazendo com profissionalismo acima de tudo. Resgatando a imagem do nosso foguedo. Porque eu confesso, quando eu cheguei aqui eu fiquei encantado. Porque cada peça dessa aqui tem uma representatividade, né Rogério? Sim. E cada uma foi feita com muito amor e muito carinho, viu? E tudo isso assim foi um trabalho de formiguinha. Foi um trabalho de pesquisa. Eu não usei as fitas de cetim que é o tradicional. Porque as fitas de cetim elas geralmente se desgastam mais rápido. É verdade. Mas eu quis dar um pouco também de riqueza. Aí você usou que material, por exemplo? Sim, as minhas. Coisas de... Coisas simples, né? Simples. Tudo muito simples. Na simplicidade do Unicombra. Exatamente. É isso aí. Titio, cara. Confesso a você. Estou muito feliz. Satisfeito demais por ter batido esse papo. Contado um pouco dessa história maravilhosa de uma empresa genuinamente alagoana. Gerando mais de 3 mil empregos diretos. Com essa capacidade de crescimento. Com essa visão de futuro. Mas aí ainda pergunto. Como é que foi atravessar esse período agora? Um período de pandemia? A gente, graças a Deus, ficou com as portas abertas. Graças a Deus. Todo mundo trabalhando. Ninguém perdeu o emprego. Graças a Deus até aumentou mais a carga de emprego. A imprensa viu isso. Graças a Deus. O nosso mercado é inovador. A gente só cresce. Eu digo que isso aqui não é uma crise. Eu digo que isso aqui é uma superação. A gente não fala em crise. Crise, crise. A gente não fala em crise. A gente fala em superar. Isso aqui é uma coisa que toda crise faz a gente ficar mais forte. Então isso é um desafio. A gente bota isso como desafio. Não é crise. É um desafio que a gente tem que passar. E você tem que ser moldado. Porque a vida não é estrada reta. A gente tem que ter essa resiliência. E hoje você está desse jeito. O mercado quer desse jeito. A gente tem que estar desse jeito. Porque quantas crises a gente já passou durante esses 40 anos de Unicompa. Quantos governos a gente já passou durante esses 40 anos de Unicompa. E a gente ali firme. Segurando. Segurando a onda. Essa família que é grande. A gente não pode mensurar hoje a quantidade de pessoas que dependem da gente. Então a gente está muito feliz com a renauguração. Nós fizemos essa parte de cima. Agora estamos tratando de toda a parte de baixo. Estamos mudando tudo a parte de baixo também. Nós estamos muito felizes agora com essa parceria com a Acta. Hoje nós fechamos o contrato. Deus quiser. Eu amei. Porque eu sei que isso aí é uma coisa de presente. Né? Isso aqui não tem como mudar. É coisa do presente. E é isso. Eu quero agradecer a todos os colaboradores. Que para realizar, para chegar nesse momento fundamental. É a união de esforços, né? Meu amigo. A gente chegar aonde que a gente está aqui. A gente passou por cada batalha, cada luta. Mas um impeditoso. É o chefe. É o sushi man. É o pissaolo. Então, é todo mundo. Eu quero agradecer assim. Todo mundo de coração que fez essa coisa acontecer. Tem as ideias, mas alguém tem que executar. Né? O Rogério aqui. Eu quero agradecer ao Rogério de coração pelo empenho. Que todo mundo ficou, assim, espantado pela dedicação que o Rogério deu a esse projeto. Ele, assim, ele vivia o projeto. Respirava o projeto. Assim como fosse o primeiro projeto da vida dele. Então, felicíssimo, Rogério. Muito obrigado pela essa coisa maravilhosa que você implantou aqui para a gente. Não é para a gente. É para o mundo, né? Para o mundo. Rogério, parabéns. Obrigado, Alberto. Obrigado, Atta. Estamos juntos. Eu quero agradecer ao Titio e à Unicompra por confiar no meu trabalho. Por confiar no meu desempenho. E acreditar sem ver. Isso foi o melhor. Me deixar à vontade. Me deixar ser artista. Muito obrigado, Titio. Obrigado a você também. Valeu, gente. Um abraço. Viva, viva! O Focoro Calagoano, né? Viva! A cabeça volta depois. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.